Robôs e drones que alcançam lugares impossíveis? Essa tecnologia está na Petrobras. Supercomputadores e inteligência artificial que dão respostas instantâneas? Essa tecnologia está na Petrobras. Realidade virtual para diminuir riscos? Está na Petrobras. Toda inovação que aponte para um futuro melhor sempre vai estar na Petrobras. Assim, seremos melhores para você. Olá, meu nome é Raquel Cogliatti. A gente está muito feliz de realizar o Rio Tucci Live. Então, em nome do Rio Tucci, primeiro eu queria agradecer a presença das nossas palestrantes, da moderadora e também do público que está assistindo a gente. Para começar essa semana de educação transformadora, eu tenho o orgulho de chamar o painel Neuropedagogia e Confinamento, Emoção e Aprendizagem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da inteligência emocional e os impactos do confinamento para o aproveitamento da aprendizagem. E a gente vai receber a Marília Zaluar, que é professora do UFRJ, pesquisadora do IDOR e coordenadora científica da Rede CTE. A gente vai receber a Rochelle Paz Conceca, mestra e pós-doutora, coordenadora do grupo de pesquisa em neuropsicologia Clínica Experimental da PUC aqui do Rio Grande do Sul. E já aproveitando para passar a bola para a gente seguir na conversa, a nossa moderadora, a Karina Rosa, que ela é pedagógica, psicóloga, especializada em psicologia da aprendizagem, do desenvolvimento e da personalidade. Acho que falei tudo direitinho. Bom dia, meninas. Eu sigo com a Karina para a gente dar início. Bom dia, então. Eu estou muito feliz de estar participando desse painel do Rio 2C. É uma alegria, uma gratificação muito grande. Desde já, então, agradeço a todos. Eu atuo há 20 anos na educação básica, perpassando todos os níveis de ensino, desde a educação infantil até o ensino médio. E, atualmente, eu trabalho na Secretaria Municipal da Educação do meu município como assessora pedagógica. Eu convido, então, para iniciar nosso painel a professora Marília Zaluar Guimarães, que é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisadora do IDOR e coordenadora científica da rede CPE, a qual abordará a temática Em Tempos de Quarentena, Desafios de Aprendizado. Tudo contigo, professora. Obrigada. Olá a todos. Muito obrigada pelo convite e participar. Estou muito feliz. Eu queria começar compartilhando uma apresentação para discutir com vocês alguns dos temas que creio que estão sendo desafios para a educação nesse momento. Então, vou só abrir aqui a minha apresentação. Então, eu reuni alguns temas. Claro que existem muitas questões que são importantes nesse momento, mas alguns que chamam mais atenção, que estão sendo realmente desafios para as famílias, para as crianças, para os adolescentes, para os professores também, para as escolas, de modo geral, em como tentar manter um ritmo de aprendizagem, substituindo bruscamente o contato pessoal dos professores, dos alunos e dos alunos entre si. Isso faz uma diferença muito grande. Fora a questão de você estar em casa, confinado, sem poder sair à rua, como você faria anteriormente, sem poder estar em contato com seus amigos, seus familiares, enfim, uma série de questões. Então, quais são esses desafios? Quais são os principais, na minha opinião, nesse momento? Primeiro que existia uma grande resistência para a gente ter o aprendizado online, e essa resistência vinha muito até mesmo dos pais, das crianças e adolescentes na escola. Não entendi menos que quanto menos prazeroso, ou menos rápido, ou menos visualmente bonito, melhor. E muito por parte dos professores. Os professores também não são os nativos digitais que os seus alunos são. Então, eles tinham uma dificuldade com a tecnologia, obviamente, e, de repente, agora estão se vendo sem opção. Tem que ser online, tem que ser pelo computador, tem que ser uma aula, tem que ser uma atividade que eles não estavam preparados para fazer. Então, isso está forçando, acelerando um momento que não estava naturalmente vindo ainda. Então, e agora? O que a gente vai fazer? Então, primeiro a gente tem que pensar que a escola não é mais a mesma, não tem como, óbvio, e é que ela vai ter que estar presente online. E que isso provavelmente vai significar modificações na escola, no jeito que as pessoas aprendem, ensinam, e vão ficar para sempre. Espera-se que sim. Então, alguns passos que a gente deu em relação a ter mais oportunidades de aprendizado online não vão voltar atrás, porque a gente vai ter desenvolvido capacidades de explorar, digamos assim, essa maneira de aprender. Uma outra questão que é importante, que é relacionada ao confinamento, existe uma expectativa grande dos psicólogos e médicos de que isso vai impactar fortemente a saúde mental das pessoas, não só dos estudantes, mas também dos professores, dos seus familiares, etc. Está confinado, está impedido de ver a família, está impedido de ver os amigos, não poder pegar sol, uma série de fatores. Ter pessoas doentes em casa, ter pessoas doentes próximas, ter pessoas falecendo, infelizmente, próximas, e também tudo isso vai gerar um impacto na saúde mental. Então, quem já tem problemas mentais, eles podem ser agravados, e quem não tem, pode passar a ter. Então, depressão, ansiedade, uma expectativa de que, depois de tudo do vírus vir a circular, e as pessoas ficarem doentes, ficarem boas, a gente vai ter outro tipo de problemas de saúde relacionados à saúde mental. A outra questão que todos os pais devem estar apresentando em casa hoje em dia é a gente está vendo os nossos filhos, ok, estão tendo aulas pelo computador, assistindo vídeos, fazendo atividade, mas eles também estão com o celular e talvez com o tablet ao mesmo tempo. Então, isso é uma coisa que já acontecia antes, mas talvez eles estão gravando mais ainda. E qual o impacto disso no aprendizado? Quer dizer, essa hiperconectividade que as crianças, que os nativos digitais têm, que, para nós, não nativos digitais, parece muito difícil de ser útil em termos aprendizados. E tem sempre a pergunta se isso vai afetar o cérebro das nossas crianças, se elas vão aprender de maneira diferente, vai mudar alguma escritura, enfim, uma série de perguntas que surgem em decorrência disso, que é natural, né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre cada um dos assuntos. Então, primeiro, é fato de que entre dez crianças, nove estão em casa, não estão na escola, no mundo todo. E, mesmo assim, elas têm que continuar aprendendo, elas não podem ficar paradas. Mas elas vão realmente aprender no mesmo ritmo? Realmente, não. Então, aí também está listado nessa slide a questão do impacto emocional, social, que isso vai ter nessas crianças. E, se a gente for comparar o que nós estamos vivendo com uma situação de guerra, e aí tem um exemplo relativamente recente, foi a Guerra Civil de Ruanda, no ano de 1994. E a expectativa é que, claro, foi algo talvez mais severo, as crianças tendo que ficar em casa, algumas tendo que se armar para se defender, vendo familiares sendo mortos, isso é uma gravidade maior do que nós estamos vivendo. Mas se calculou que o impacto, em termos de aprendizagem, para essas crianças durante esse período vai levar 16 anos, iria levar 16 anos para ser recuperado. Então, a gente tem pacientes de que as crianças vão continuar aprendendo, mas elas vão aprender em um outro ritmo, e que vai demorar um tempo para recuperar o patamar que se tinha antes. Isso quer dizer que menos crianças e adolescentes vão terminar a escola no período que deveriam e, consequentemente, vão menos entrar na universidade num futuro não muito distante. Em relação à saúde mental, já foi feita uma pesquisa em Wuhan, onde se originou a epidemia do COVID, e viram que metade dos participantes dessa pesquisa relataram um impacto psicológico severo a moderado, moderado a severo em decorrência da epidemia, de toda a situação de confinamento, quarentena, pessoas doentes, etc. Então, muita gente vai ter um impacto importante na saúde mental depois de que isso tudo passar. A questão das crianças hiperconectadas, nós já vivíamos, mas talvez esteja sendo mais ainda uma questão, é que elas estão lá fazendo o dever de casa, no computador, talvez assistindo uma aula, mas o celular está ligado, o joguinho também, e elas tendem a se dispersar entre todos aqueles devices. E a gente sabe que há um impacto negativo, cognitivo negativo, quando a gente dispersa em várias plataformas, em vários aparelhos simultaneamente. Não tem como a gente dar conta cognitivamente de todos esses estímulos ou essas demandas cognitivas simultâneas. Então, aqui, trouxe um exemplo de um trabalho que mostra que você tem aqui no gráfico da esquerda, olhando a capacidade de memória de trabalho, que é uma memória rápida para você executar uma tarefa, e no painel, no gráfico da direita, em relação à inteligência fluida, uma inteligência de modo geral. Se você tem o seu celular na mesa do seu lado, como você desempenha no teste, é o pior, nos dois, tanto que mede a capacidade de memória de trabalho quanto a inteligência fluida. Se o seu celular está na mesa ou na bolsa, você não está usando o celular, ele pode estar perto de você, ou na mesa, ou na bolsa, ou no bolso, desligado, sua capacidade também diminui. Agora, se o seu celular está na outra sala, desligado, você não está vendo, você não está ouvindo, aí o seu desempenho melhora significativamente, que é a terceira barra dos dois gráficos. Ele melhora significativamente nesses testes. Ou seja, o celular, estando próximo de você, mesmo desligado, ele já, digamos assim, chupa a sua capacidade cognitiva. Então, ele tem que ficar do outro lado. Que só, então, você está com o computador e o tablet e o joguinho ao mesmo tempo. Não tem como você ter o melhor do seu desempenho nessas circunstâncias. Você tem que estar mais focado possível num único aparelho no qual você está fazendo a sua função, e somente aquela função. Não adianta estar vendo a aula, mas fazendo o chat com os amiguinhos, que também já sabemos que está acontecendo. Em relação ao impacto de tudo isso, de todas essas tecnologias digitais, de todas essas novas demandas cognitivas no cérebro, isso já é algo que, para mim, não é algo tão preocupante. Nosso cérebro já mudou várias vezes por conta de tecnologia. A primeira tecnologia que impactou a nossa cérebro foi a escrita. Não deixa de ser uma tecnologia, né? A escrita mudou o nosso cérebro. Ela passou a recrutar áreas que antes eram dedicadas a reconhecimento de fato para a gente poder desempenhar essa função de ler e de escrever. E agora, mais recentemente, a gente tem esse exemplo dessa figura, que é o quanto a gente saber buscar coisas na internet, a gente ter essa habilidade, mudou o nosso cérebro. Então, a gente está vendo do lado da esquerda um sujeito com experiência de busca na internet, dessas marcadas em vermelho, e do lado direito, a gente tem sujeitos que não tinham experiência na busca na internet. E a gente está vendo as áreas destacadas no cérebro, coloridas, são as áreas que são recrutadas diante de diferentes tarefas. Então, primeiro, uma tarefa de leitura, a gente tem determinadas áreas recrutadas, e depois uma tarefa de busca na internet. Então, se a gente comparar o cérebro com a marcação em vermelho, a tarefa de busca na internet, com o cérebro de marcação em azul, a tarefa de busca na internet, a gente vê que o recrutamento de áreas, as áreas que são exigidas para desempenhar essa tarefa, são bem diferentes. e embaixo, no cérebro de baixa, a gente está vendo a diferença entre essas duas tarefas. Então, quem tem experiência de busca na internet, usa o cérebro de uma maneira diferente para desempenhar tarefas de busca na internet. Então, realmente, essa experiência de contato, se eu for um exemplo, tem N exemplos, essa experiência de contato com a internet, de ter essa habilidade, de ter essa possibilidade, já mudou o nosso cérebro. Tem toda a questão, por exemplo, do Google ter diminuído a nossa memória, que a gente consegue armazenar as coisas que a gente precisa saber ali, a gente precisa guardar na nossa cabeça. Enfim, são vários exemplos que mostram que a gente já tem um cérebro diferente em decorrência do contato com essas tecnologias digitais. Então, eu acho que a gente está movendo um momento, vou encerrar agora, mas a gente está vivendo um momento de oportunidade também, claro, um desafio muito grande, mas também de oportunidade, e a gente vai mudar as relações de trabalho, a gente vai talvez ir menos ao trabalho, poder trabalhar mais de casa, quem puder. A escola também vai poder mudar um pouco a relação, não substituindo o professor, que para mim é substituível, mas tendo mais oportunidade de aprendizado sem estar com o professor e usando as vantagens disso, que existem vantagens, complementando o ensino na escola. Então, para mim, a escola não vai ser mais a mesma e a gente tem que encarar isso como uma oportunidade também. E é isso. Obrigada. Agradeço, então, as contribuições da professora Marília Zaluar e convido agora a professora Rochelle Paz Fonseca, mestra e pós-doutora, coordenadora do grupo de pesquisa Neuropsicologia Clínica Experimental, da PUC do Rio Grande do Sul, para fazer a sua reflexão sobre a Neuropsicologia Escolar, Domínio Cognitivo e a Sobrecarga Cognitiva e Emocional. Muito obrigada, Karina, Raquel, Marília. É uma honra estar aqui. Confesso que eu adoraria estar presencialmente com uma plateia enorme, vendo o rosto, sentindo a vibração, a energia, aquela coisa gostosa da troca pessoal no Rio de Janeiro, que é uma cidade que me sacrificaria muito sair do Rio Grande do Sul para encontrar os cariocas, enfim. Mas essa é a adaptação, essa é a maleabilidade cerebral que está sendo demandada de todos nós agora. Que bom que existe a tecnologia trazendo alguns benefícios para compartilhamento de evidências científicas e de reflexões como a gente está tendo hoje. Então, além das apresentações que a Raquel e a Karina gentilmente fizeram, eu tenho muito orgulho de ser a presidente atual da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia e de ter tido esse voto de confiança do professor Roberto Lente e da professora Marília, aqui presente, de fazer parte do corpo técnico-científico, do Conselho Técnico-Científico da Rede Nacional de Ciência para a Educação, que nesse momento é uma das fontes mais confiáveis de busca de evidências sobre todas essas reflexões frente ao excesso de informações transmitidas online. Certo, gente? Então, assim como a Marília fez, eu vou tomar a liberdade de compartilhar alguns slides inspiradores para a gente conversar e refletir um pouco sobre perguntas e respostas que nós temos e depois seguirmos conversando. Então, gente, eu sou neuropsicóloga clínica e escolar, certo? Então, eu intitulei a minha fala para a nossa conversa de hoje, Neuropsicologia Escolar, como ficará a aprendizagem? pensando que a neuropsicologia escolar já era uma área das neurociências debruçada em como que o cérebro e a cognição como um todo, misturada com os fatores de vida das pessoas, oportunizavam ou trancavam a aprendizagem. Agora, o que a gente sabia está sendo repensado. Então, a neuropsicologia, gente, é uma das neurociências que pensa em todas as funções mentais na vida do ser humano sabendo que existe um cérebro. E todas essas funções são executadas porque tem um mediador biológico e um órgão chamado cérebro, certo? Ela estuda muito a relação entre as habilidades cognitivas, então, todos os tipos de memória, o nosso nível de concentração, o nosso processamento de regulação emocional para o cotidiano. Qual é o maior cotidiano de crianças e adolescentes? Ambiente escolar. Grande parte das suas horas pré-pandemia eram dedicadas à escola. Hoje, o cálculo de uma educação à distância na escola não está sendo feito como deveria ser para quem é estudioso de educação à distância. Nós sabemos que educação à distância não deve ser uma mera transferência de uma carga horária. Se eu passava seis horas dentro da escola, eu tenho que passar seis horas em educação à distância. Só que nós não podemos culpabilizar as escolas e os professores porque eles estão tentando adaptar um conteúdo desse tamanhão numa carga horária desse tamanhinho. Então, todo mundo está sofrendo porque foi pego de sopetão. Ninguém foi lá avisado. Olha, se preparem. Por 365 dias porque está vindo uma pandemia. Então, vocês vão ter que refazer o planejamento de vocês e daí nós faremos comissões, refletiríamos juntos e teríamos tempo para se acostumar. Não, foi da noite para o dia. Certo? E para alguns ainda não caiu a ficha que a gente tem observado aí pelas ruas. Tá? Então, gente, a neuropsicologia se preocupa muito com fatores de história de vida. Tanto fatores internos e externos que podem mexer, que podem mudar o processo que a gente está estudando. E no vídeo encontro de hoje é a aprendizagem. Eu destaco aqui dois fatores, motivação e autorregulação. Como a Marília muito bem introduziu, tá? Não tem como a gente manter a mesma capacidade, habilidade de autorregulação emocional na situação de hoje. Todos nós estamos num pontinho mais à direita de uma régua, que é um contínuo de sinais de ansiedade e de depressão. Primeiro, ansiedade. A gente não está conseguindo controlar o que é incontrolável, porque a gente conhece muito pouco ainda sobre esse vírus e sobre o futuro dele. A gente não consegue planejar o futuro como a gente gostaria e achava que tinha o poder dele. Agora esse poder está cada vez mais diminuto. E a parte de depressão, todos nós estamos tristes por estarmos sendo podados da convivência social, da rotina que muitas pessoas reclamavam, né? Que saco ter que ir para a escola. Segunda-feira tem que trabalhar. O boom da rede social era sexta-feira, sextou. Segunda-feira, ai que saco. A segunda-feira. Mas agora as pessoas, eu quero voltar para o trabalho, eu quero voltar para a escola. Está todo mundo revalorizando isso. Tem outro ponto de depressão que até a gente discutia numa reunião preparatória para esse vídeo de encontro, né? Que é um luto que a gente está vivendo. A gente está vendo um luto de saber que tão cedo e talvez nunca a nossa realidade volte a ser como era antes. Eu acho que o ponto-chave de hoje é a entrada online às pressas e com tudo na nossa vida, certo? Obrigatoriamente, não mais por escolha. Então, a neuropsicologia escolar, gente, ela une conhecimentos da neuropsicologia como uma neurociência aplicada e da educação. Nós temos inúmeros processos cognitivos estudados, tá? Eu destaco as funções executivas, que são o meu tema principal, que são aquele conjunto de tarefas, como se fossem vários músicos orquestrados para que eu consiga desenvolver minhas habilidades fósseis emocionais, para que eu consiga desenvolver a linguagem até cinco, seis anos, sem trocas de sons na fala, com vocabulário mínimo para poder ingressar no mundo poderoso da leitura e da escrita, para que eu possa me comunicar e ter interações sociais minimamente suficientes e saudáveis, que eu tenha memórias, né? No meio da educação eu ainda sinto muito preconceito com a palavra e a relação das memórias com a aprendizagem, mas, gente, não existe como aprender sem ter memorizado. O alvo que deve ser preconceito, porque tem evidência científica para isso, é o memorizar por memorizar. Eu vou memorizar sem tentar ter alguma sucessão, sem tentar ter alguma estratégia que torne esse conhecimento significativo para mim e duradouro para depois. Ah, eu tive esse método muito na minha vida, decoreba. Hoje nós sabemos que a maior parte dos conteúdos podem ser memorizados de modo baseado num contexto, com mais motivação, desde criancinha lá com ludicidade. Não preciso mais decorar a tabuada de três, eu sei que raciocinar, toda tabuada de três é três mais três mais três mais três mais três, eu vou chegar até três vezes dez, certo? Então, a memória episódica que é aguardar cada unidade de informação e ainda aguardar eventos vividos ou observados, outras pessoas vivendo, ela é essencial para a aprendizagem. E como a Marília muito bem falou, antes nós já estávamos tendo uma sobrecarga de funções executivas, porque a gente está numa sociedade que está estimulando todos a fazerem múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Então, não dá tempo de registrar o que a gente vivencia e o que a gente conhece, passa a conhecer como deveria ser. Então, a gente está formando uma geração com menos capacidade de memória e mais capacidade de funções executivas, o que foi maximizado na décima potência agora com a pandemia, com excesso de telas e de necessidade. Eu mesma, gente, sou mãe de dois pesquisadores, a professora trabalhava 60 horas por semana incluindo alguns pedaços de madrugado. Eu e o Roberto Lente brincavamos, eram os madrugadores, a gente trocava e-mail, quatro, cinco da manhã. Agora, gente, eu já não estou mais dando conta do recado, a sobrecarga aumentou, então a gente tem que diminuir esse número de tarefas, sendo que a sociedade não está nos permitindo agora, a gente vai ter que descobrir novos recursos mentais para isso. Isso tem tudo a ver com a atenção, que é a base da cognição, é a base da mente humana. A atenção é a porta de entrada, eu tenho que abrir a porta da atenção para os estímulos entrarem. Só que tem parte da atenção que não é eu, intencionalmente, Rochelle, abrindo a portinha para prestar atenção. Eu estou aqui, deixei meu celular do lado porque eu estou com um timer, porque eu não posso ultrapassar 12 minutos, certo? Então, eu já estou dividindo a minha atenção. De repente, vai vir um estímulo aqui porque eu não desativei a notificação do celular e vai me tirar a atenção do foco de vocês. E as habilidades motoras, que também vão mudar muito nessa pandemia, Marília, Raquel e Karina. Por quê? Porque antes, as crianças ainda escreviam alguma coisa, os adolescentes ainda escreviam alguma coisa, agora é tudo digitado, na sua maioria. tudo isso, gente, é um círculo a princípio virtuoso. Até 6, 7 anos, as crianças desenvolvem tudo isso suficientemente para ingressar no mundo da leitura escrita e matemática. Quando eu começo a adquirir e a consolidar, ler, escrever e calcular, eu retroalimento essas funções, essa é a lindeza do cérebro e da cognição humana. Conforme eu vou lendo e escrevendo, eu vou melhorando as outras funções que fizeram empréstimo para eu aprender a ler e escrever. Uma das funções da avaliação neuropsicológica, gente, é identificar a fonte da dificuldade de aprendizagem, por exemplo, que não precisa ser um transtorno, pode ser uma lentidão para aprender. Será que é de base cognitiva? Será que é emocional? Será que é ambas? E quais são as forças e as fraquezas que as crianças e os adolescentes têm para aprender? Mesmo crianças com deficiência intelectual, a gente descobre forças cognitivas, essa é a beleza da avaliação neuropsicológica. Só que agora, o que era força e fraqueza passa a ser recrutado muito mais, certo? Entro nas funções executivas, então, gente, que são o maestro da nossa orquestra mental, que são os controladores de tráfego aéreo com um monte de avião andando ao mesmo tempo, ou seja, as funções executivas fazem o gerenciamento da distribuição da nossa energia mental, do nosso capital mental. Então, eu convido vocês a assistirem um vídeo agora, certo? Que eu vou compartilhar também. Música Science tells us that brains, minds, are built, not born. And at the center of this dynamic architecture are a set of skills called executive function and self-regulation. Children's self-regulation and executive function are key ingredients in their lifetime performance. It's not just about learning language or learning numbers or learning colors. We have to be able to work effectively with others, with distractions, with multiple demands. These actually are skills that contribute to the productivity of the American workforce. Don't do that! Look at your shapes. What should you have done next? Educators, I think, are looking for just this sort of thing. And when we describe what we mean by executive function, they say, yes, that's it. That's exactly, you know, the problem. These kids, they can tell me these rules, but they can't actually use them. What's this? A toolbox. A toolbox. What is executive function? Safety goggles. Safety goggles. Probably the best way to think about it is sort of like an air traffic control system in the brain. Just like an air traffic control system has to manage lots of airplanes going on lots of runways and really exquisite timing and so on, a child has to manage a lot of information and avoid distractions. We really think of it as involving working memory and inhibitory control and mental flexibility. The child has to be able to stop whatever he or she is doing and let the other child take a turn. Cube. But when it's your turn again, you also have to remember what it is you're supposed to be doing. So that pulls on working memory. If the children who are taking the turns after you do something unpredictable, you have to be able to adjust what you're going to do next. And that requires mental flexibility. Cube. That was hard. Cube. The children who are struggling with these capacities often look like children who just aren't paying attention or children who are deliberately not controlling themselves. If you don't have self-regulation, you act out and the teacher puts you in timeout and so then you miss part of the learning that's going on and then you are more upset because you're behind and so you act out and so you get this downward spiral. How does executive function develop? Six, seven, seven, and plus four. In little children and even, you know, in the infant and toddler years, you begin to see the roots of executive functioning skills. What's going on in our brains is unbelievably intricate and complicated. The prefrontal cortex, or the front third of the brain, is important for executive function. But it's more than just prefrontal cortex. This region doesn't act alone. It's involved in controlling your behavior through its interactions with all other parts of the brain. The brain goes from a situation where you've got nearest neurons communicating very strongly with each other and ignoring the rest of the brain to these widespread networks that are connecting these different areas. Executive function changes over the life course. It improves radically over the first few years. I got a match grab. Uh, it continues to improve throughout adolescence. It's not until early adulthood that you have the adult-type networks that are very strongly activated that connect different brain regions together. Let's take notes. Also, we believe that executive functions can be trained. It's just like going to the gym. So the more you practice in these areas, the stronger the capacity is likely to become because you're helping to strengthen those neural connections. Uh-huh! You're at 24. Slowly but surely, you're going to be able to step back and that child's going to go into the world with these skills where they can get along with other people, change rules, and they can be flexible, and they can accomplish new things, and they're unafraid. I got bit by my dog in my arm. Oh dear. If we don't learn these skills during the childhood and adolescent years when they're coming online, we are really ill-equipped as an adult to hold a job, to maintain a marriage, to raise children, to get along with each other, to basically be part of a civil society. You're okay. Então, meus queridos e minhas queridas, junto com a vacina para o vírus, a gente precisaria ter cápsulas de funções executivas para ultrapassar e vermos as sequelas que nós vamos deixar, certo? Como a Marília já mencionou, ali em vermelho, gente, nós temos uma região, conforme Stanitas de Ren, que é o grande pesquisador de dislexia no mundo, que se recicla. Antes era para ver objetos e reconhecer visualmente faces e se transforma na área de representação visual da forma da palavra, certo? Então, o cérebro é muito mais modelado pela experiência do que ele manda na nossa vida, essa é a filosofia linda das neurociências de hoje. O que acontece? Quem tinha poucas funções executivas pelo seu desenvolvimento, que é afetado pela pobreza, que é afetado pela falta de autonomia, pais e professores fazendo muito pelas crianças, vai ter menos funções executivas para ofertar agora, no momento da pandemia, que mais está demandando funções executivas. E quem tinha na média um pouquinho mais, vai ter uma oportunidade de desenvolver ainda mais funções executivas. Complementando o estudo que a Marília trouxe, Linn e colaboradores, em 2012, fizeram uma pesquisa com adolescentes aditos, viciados em internet, e encontraram mudanças cerebrais nas associações com as regiões que processam emoções, funções executivas, tomada de decisão e controle cognitivo. Então, os adolescentes tendem a ser muito mais dependentes de outros e muito mais impulsivos. Perspectivas, presentes e futuras, gente. Se já estávamos em sobrecarga cognitiva antes, agora estamos em uma muito mais elevada sobrecarga cognitiva e uma sobrecarga emocional em conjunto. As palavras da vez que nós devemos desenvolver é flexibilidade cognitiva e emocional para ter criatividade e poder achar outras maneiras de resolver problemas num contexto totalmente diferente do que a gente estava acostumado e resiliência cognitiva e emocional, que é conseguir formar capital mental extra para dar conta de tudo isso. Muito obrigada, gente. Agradeço, então, a professora Rochelle Fonseca pela sua belíssima explanação. E agora passamos para alguns questionamentos sobre pontos fundamentais que vocês levantaram para que aprofundemos mais um pouco sobre esse assunto. Então, foi falado ali pela professora Marília que não tem mais como voltarmos ao tempo passado, que a escola já se modificou. Essa pandemia pegou a todos de surpresa, embora já fosse noticiado em outros países, mas, contudo, temos que concordar que ninguém estava preparado para o enfrentamento de tal realidade. Sendo assim, como vocês enxergam a educação do nosso país frente a essa problemática? Em suas pesquisas, vocês percebem que os professores estão fortemente capacitados para o ensino à distância? É inegável que a educação já mudou a partir dessa realidade. Mas como vocês veem a educação daqui para frente? O que modificou? Como os professores terão que se remodelar frente a essa problemática no sistema de ensino? Obrigada pela pergunta, Carmen. Eu acho que eu cheguei a falar um pouquinho. Existia muita resistência, principalmente por parte de professores e pais, também, em relação ao uso de tecnologia digital no ensino. Isso, obviamente, foi absolutamente desafiado agora, em que você só tem isso para fazer, basicamente. E aí, claro que não de uma maneira pensada, trabalhada adequadamente, mas às pressas teve que ter mudado. Mas, por exemplo, tem uma empresa que até é parceira da nossa rede de CPE, que é a Somos Educação, e tem uma plataforma online de tutoria que tinha milhares de alunos. Agora, eles já estão com um milhão de alunos, mais de um milhão de alunos. Quer dizer, o negócio multiplicou assim por cem, de uma vez, e eles tiveram que trabalhar insanamente nessas últimas semanas para colocar isso, não só modificar a ponto de poder acolher tanta gente, porque você sai de 10 mil para um milhão, precisa de uma memória absurda, precisa de uma quantidade de exercícios absurda, de tutores absurdos, etc., 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 mas também de pessoas que não usavam isso, passaram a usar, e quem já usava, usava por mais tempo. Então, foi uma adaptação feita às pressas, e, certamente, passando toda essa loucura, vale a pena refazer alguns passos. Olha, isso aqui a gente viu que não funcionou tão bem, vamos melhorar isso, parará. Mas, uma vez que isso tudo está acertado, eu acho difícil a gente voltar a ser o que era antes. Até porque, onde que os jovens estão? Onde que os clientes estão? Elas estão lá no YouTube, elas estão no Instagram, elas estão nas plataformas digitais de modo geral, é lá que elas querem estudar, né? Isso é fato. Por que que a gente não pode aprender ali também? De novo, não substituir o contato, que até a Rochelle falou, olho no olho com o professor. Isso, para mim, não tem substituição, realmente. Esse contato não tem igual, não tem como você fazer pela tela isso. Embora a gente esteja olhando aqui, né, podendo avaliar um pouquinho as emoções, as questões emotivas de cada um, mas não é a mesma coisa. Não tem essa possibilidade. Mas, há algumas coisas que se sentem. Então, por exemplo, o ensino que se adapte ao ritmo daquela criança, que seja personalizado, às vezes é uma coisa interessante. Na sala de aula, você tem 30, 40, 50 alunos. O professor não consegue dar conta de acompanhar um a um, porque cada um está num momento de aprendizado. Então, ter as ferramentas digitais que se corrijam, que se ajustem conforme o aluno vai aprendendo, é interessante, porque aí ele vai no ritmo dele, né? Enfim, são alguns exemplos de coisas que podem ser úteis para aprendizado de todos. Agora, você falou assim, ah, como isso vai impactar a escola? A gente está falando de pessoas que têm internet em casa, que têm computador, que têm, às vezes, o celular também, e também têm o tablet. Essa situação, acho que agrava muitíssimo as diferenças sociais no Brasil, mais ainda, né? Então, tem gente que não tem internet em casa. Verdade. Não tem computador. Finalizar e depois aí entra. Enfim, então, deixa eu falar um pouquinho. Enfim, então, isso que eu estou falando não é para todos, e isso é grave, né? Porque a gente tem um problema de educação que é do país inteiro, não é da escola particular, não é de quem tem computador, é para todos. Então, isso realmente não se aplica a quem não tem essas oportunidades, e elas têm que surgir. As pessoas têm que ter acesso à internet e computador. Complementando, então, o que a Marília fala, que eu adoro escutar ela, essa vantagem agora, né, da gente conseguir manter os eventos. Gente, eu acho que tem uma divisão de idades aí. As crianças maiores, de oito, nove anos, até a adolescência, nós vamos correr o risco de eles perderem o pouco, quando tinham, de uma motivação para o método tradicional da escola, quererem que tudo seja online, certo? Só que a gente sabe, está vendo agora, está tendo um experimento natural de que fadiga muito mais o excesso de telas, porque não é igual a jogar o jogo que eu estou acostumada com as estratégias de passar de fase. É uma demanda cognitiva maior. Para as crianças de educação infantil, início de educação básica, como eles têm menos auto-monitoramento, eles estão querendo se afastar das telas, eles estão rejeitando as telas. Então, está tendo um mecanismo que vai ter que ser estudado depois, uma reação não esperada, né? Por exemplo, os meus filhos e vários coleguinhas, em grupos de mães, estão rejeitando fazer vídeo com os avós que estão em casa. Porque não, eu quero ver o meu avô e a minha avó, não, eu quero ver vídeo. É como se existissem dois mundos para eles ainda na abstração infantil. Além disso, eu quero reforçar o que a Marília falou, a gente, é um método para vir para complementar. Flexibilizar, ora, contexto, tete a tete, face a face, ora, telas, é o mundo futuro que já se tornou presente mais do que nunca. Então, ir alternar contextos, desenvolve aquele componente das funções executivas que é essencial para o presente e para o futuro e que está sendo negligenciado, que é a flexibilidade mental. Gente, queria agradecer. Para mim, a gente podia conversar até amanhã sobre isso, que é muito legal. mas é um prazer ter a Marília, a Rochelle e a Karina trocando com a gente. Queria agradecer ao público também que está assistindo a gente e aproveitar para fazer o convite para amanhã estarem com a gente de novo às 11 horas aqui no canal. E uma coisa que eu não falei, mas eu vou falar aqui no final, se vocês quiserem assistir de novo e para amanhã também, vocês podem ativar a legenda aqui no canal. Eu não falei lá nelice, mas aí fica também essa dica para os próximos. E é isso, amanhã a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre educação à distância do ensino high-tech e a gente se vê em breve. Obrigada Marília, Rochelle e Karina. Obrigada a todos. Fiquem bem. Que a gente passe com o mínimo de consequências negativas e mais positivas. Tudo de bom. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto